Bom dia pessoal, tudo na paz aí, uma ótima sexta-feira pra todo mundo, olha só que visão bacana, os autopropelidos da Estara 6.0 e o Imperador 3.000 e um Hércules 10.000 de arrasto. É isso aí meus amigos, uma boa sexta-feira pra todo mundo, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre todas essas tecnologias que estão aqui, beleza meus amigos? Um grande abraço, curta meus vídeos aí, JP Tecnologias no Agro, trazendo o que tem de inovação aí pra todo mundo tá por dentro, e olha que máquina. Olha que trem chique, é pessoal, é isso aí, um grande abraço, aqui nós já estamos tomando um cafezinho aqui ó, o trem aqui tá invocado, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau tchau.